Então, os ministérios são úteis somente quando são exercidos na igreja. Eu reconheço, queridos irmãos, hoje, aí fora, no cristianismo, há muitos ministérios legítimos. Pessoas que realmente têm o ministério, o ministério do louvor, o ministério da música, nós temos cantores, cantoras, famosos, no meio cristão, gravam CDs, DVDs, mas qual é o objetivo deles? É ganhar dinheiro. É uma empresa para ganhar dinheiro, e claro, circula no meio cristão. E claro que a música deles também inspira muita gente. Muitas pessoas se voltam ao Senhor através da música deles, mas esse ministério que essas pessoas têm, que esses cantores, cantoras têm, não estão sendo exercidos dentro da igreja, da vida da igreja. É algo independente, é algo pessoal. Mesma coisa, o ministério das pregações que existem hoje, é algo pessoal. A palavra ministério na igreja, nós precisamos entender, irmãos, só tem um objetivo. Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz, vamos ler juntos. Vamos ler o 11 também. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que existe hoje, irmão, nós temos muitos servos de Deus no meio cristão, que têm esses ministérios. Do apostolado, são profetas, são evangelistas, são pastores e mestres. Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas do século passado. Faleceu recentemente, é uma perda para a igreja. Mas o ministério dele, apesar de ser prevalecente, não foi para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Deus vai recompensá-lo, ele vai receber o seu galardão, e ele é uma inspiração para todos nós. Mas quando ele terminar de pregar, o que ele dizia? Procure uma igreja de sua preferência. Ou seja, não tinha visão. Inclusive, os irmãos da vida da igreja, bem no começo, no século passado, procurou Billy Graham para ter comunhão com ele, para passar a visão da igreja para ele. Então, ele estava ali, de certa maneira, alimentando a situação de divisão que há. Hoje, existem muitos pregadores que têm todos esses ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas qual é o objetivo pelo qual Deus concedeu? Concedeu para quem? Concedeu para a igreja, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para eles se destacarem? Para eles ficarem famosos? Não, o objetivo final é que, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, a função principal deles é aperfeiçoar todos os irmãos, capacitar os irmãos. Para o quê? O ontem, na leitura, o irmão já modificou para o desempenho do seu serviço, tem que ser mudado para, de acordo com o grego, para a obra do ministério. Inclusive, a versão revista e corrigida, neste versículo, traduziu corretamente, é para a obra do ministério. Ou seja, irmãos, no final, no final, no final, quem que faz a obra do ministério? Quem? De acordo com o contexto. Eu vou ler de novo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. No final das contas, quem que faz a obra do ministério? Os santos. São vocês. Somos nós juntos. Eu posso estar aqui sendo um profeta, ou um apóstolo, para aperfeiçoar, mas na hora de edificar, eu estou junto com vocês. Por isso que ontem nós falamos, aquele que nos vincula, que nos conecta convosco a Cristo, é Deus. Nós estamos todos trabalhando juntos. Não tem diferença. O que Deus quer é usar essas pessoas que têm esse ministério para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos vocês possam fazer a mesma obra, o mesmo trabalho, que é a obra do ministério. Irmão, estou gastando um pouco de tempo aqui para... Eu sei que isso é uma coisa profundamente arraigada na nossa mente. Nós temos que tirar o conceito errado. O que Deus mais odeia na igreja é a classe de clérigos e leigos. Deus odeia a obra dos nicolaitas. O que Cristo só vai voltar, queridos irmãos, quando todos os membros funcionarem. Quando tivermos a realidade do corpo de Cristo. Hoje a ênfase ainda é um pregador na frente e todo mundo escutando. Isso precisa haver. Existe o ministério da palavra. Paulo pregava, Pedro pregava, mas o objetivo final que Deus quer é que todos os irmãos possam ser membros funcionantes. Você possa descobrir qual é o seu dom, desenvolver ministério e operar esse ministério na igreja. Por isso que eu falei, você é importante, você é necessário, você é indispensável. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é ministério ou não é? Depende. Esse ministério visa o quê? Se é para a edificação do corpo de Cristo, é ministério. O ministério só tem uma única função. Um único objetivo. Qual que é? Edificar o corpo de Cristo. Se o meu ministério divide o corpo de Cristo, não é ministério. Pode ser prevalecente, pode ser forte, pode impressionar. Mas se o meu ministério une os irmãos, edifica o corpo de Cristo, onde a divisão, daí os irmãos vêm e se juntam. Isso é edificação do corpo de Cristo. O irmão que se sente inútil, depois da palavra, sente, puxa, eu quero me consagrar. Eu sou útil ao Senhor. Então, realmente, é o ministério neotestamentário. Eu quero saber responder, por que você está aqui? Por que você está na igreja? Eu não estou na igreja porque eu gosto dos hinos. Eu não estou na igreja porque eu gosto desse salão. Eu estou na igreja porque Deus me deu uma causa. Eu estou na igreja porque eu tenho uma visão. Eu estou na igreja porque Deus me chamou. E Deus me deu uma comissão. Da parte de Deus, é o chamamento. Deus nos chama. Nós respondemos. E aqueles que respondem... Para aqueles que respondem, Para aqueles que respondem, Deus dá uma comissão. Isso é da parte de Deus. Da nossa parte é... Eu respondo ao chamamento de Deus. E quando Deus me chama e eu respondo, estou lá. Deus me dá comissão. Eu tomo a comissão de Deus. E essa comissão de Deus, quando eu tomo para dentro de mim, vira a minha causa. A causa pela qual eu vivo todos os dias. Eu não tenho... Vou ser bem sincero, irmãos. Isso parece desumano falar isso. Parece que eu não sou humano, sou um ET. Pensando bem, irmãos. Eu não tenho tempo para ficar desanimado. Eu vou falar para você e você vai entender. Uma mãe... Hoje não tem mais mães assim, com tantos filhos. Uma mãe com doze filhos. As antigas famílias. Ainda existem hoje algumas famílias com um monte de filhos. Uma mãe com doze filhos. Pode se dar o luxo de desanimar? Ah, estou desanimado. Não vou fazer comida hoje. O maridão pode ser muito ruim. Mal educado, grosso. Vai, vai, grita com a esposa e vai trabalhar. Ela fica desanimada. Ah, vou largar tudo. Vai largar tudo? Quando vê os doze filhos, ela vai lá e vai fazer comida para eles. Para eles. Por isso que Paulo falou. Tendo este ministério. Nós não desfalecemos. Capítulo 6. 2 Coríntios 6, versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Em coisa alguma. Para que o ministério não seja censurado. O ministério único. Efésios 4, 12. Nós já lemos. Mas agora eu vou ler de novo sobre esse enfoque. 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E o que é esse? O ministério. É a edificação do corpo de Cristo. Vamos repetir? O ministério. É para a edificação. É para a edificação do corpo de Cristo. E o que é esse? É para a edificação.